Tudo bom? Hoje nós estamos aqui pra fazer mais um vídeo de The Sims 4, hoje a série da Arya e hoje nós vamos começar aqui a decorar a casa dela. Eu fiz umas mudancinhas aqui, um pouquinho... Eu mudei algumas coisas, tirei alguns daqueles postos, mudei também qual era o... Como é que é o nome disso aqui, gente? A... coluna, mudei um pouquinho a quantidade de colunas e só isso praticamente que eu fiz aqui pra dar um up na casa, dei uma ajeitada Ah, e eu também mudei algumas coisas em relação aos... Olha, isso daqui é tipo um andar Eu mudei algumas coisas também em relação aqui, ó, esse cômodo... Não acredito que eu não salvei! A pessoa inteligente, gente, eu não salvei isso daqui que eu mudei Não, salvei sim, salvei sim, mentira, mentira, mentira Salvei sim, agora que eu vi Eu mudei aqui o banheiro, olha só, eu diminuí esse quarto aqui porque eu queria que o quarto dela e do Chuck tivesse acesso à... aquela... essa varandinha aqui Então eu mudei, eu coloquei esse como quarto principal, que é o maior mesmo, com acesso à varanda Mudei esse banheiro pra cá e pra poder ter acesso a esse banheiro aqui Eu coloquei... eu diminuí esse cômodo aqui, que vai ser tipo um escritório Ou talvez seja uma sala E esses dois aqui vão ser o quarto dos filhos, talvez no futuro Quarto de hóspedes Aqui embaixo continua tudo igual, não mudei nada por enquanto E a gente vai começar a decorar hoje aqui A decorar não, né? A fazer o design do interior da casa dela Porque a gente tá fazendo isso divididinho, bem moderno, pra começar a jogar A casa, ela é contemporânea, mas a gente vai fazer um design mais moderno Eu vou colocar primeiro luzes, tá? E eu queria avisar que eu tô fazendo isso tudo antes de sair a expansão Quando eu voltar a gravar ao vivo e tudo, pode ser que a gente coloque Se vocês verem alguma coisa na expansão que vocês amam Que vocês falam, Renata, tem que ter na casa da Arya E vocês me avisam que eu coloco na casa da Arya Ou na casa da Charlotte e da Sofia mesmo, onde for, tá? Então eu vou começar colocando luzes aqui Só pra gente ter uma noção melhor das cores de tudo Eu sempre coloco essa daqui porque é a mais clara E daí a gente vai pintando, tá vendo? Tem coisa da parede que eu tenho que pintar Tudo isso a gente vai fazendo E se vocês estiverem ouvindo um barulho de martelo É porque tá tendo meio que obra aqui no prédio, gente Não sei o que que é não, mas tá tendo uma obra aqui Então tá tendo esse barulho, ó Vamos ajeitar aqui, mais um aqui pra dar uma clareada E eu vou pegar mais umzinho pra cá, pro corredor E pronto, vai ficar tudo claro Agora a gente vai poder ter uma noção de cores Vamos começar com o chão O chão da casa, pelo menos o chão aqui de baixo Eu quero mudar pra uma madeira mais tradicional Mesmo que a gente deixe madeira Eu quero mudar pra uma madeira mais lisa Uma madeira mais moderna e tudo, tá? E também o chão da cozinha Que eu estou com vontade de colocar aquele piso que eu adoro Que é esse piso aqui, ó Esse aqui branquinho Eu acho que ele fica bonito E eu acho que ele fica legal Talvez eu coloque o piso de madeira Mas depois a gente vê, tá? E vamos já pintar esse banheiro aqui Que dá pra ver mais ou menos como é que ele é, ó Vamos fazer o banheiro de visita Pretinho esse chão aqui Eu gosto de fazer o banheiro de visita escuro Porque é um banheiro menor Então não fica muita coisa escura na casa, né? E eu já vou pintar, ó A parede dele Ué, o que tá mudando aqui? Ah tá, só isso Eu vou pintar a parede dele pra fazer tipo Tipo assim, ó Tipo um... Olha, eu acho que fica bonito assim Eu gosto Não sei explicar Mas é... Eu vou fazer esse pretinho assim E aí a gente faz os detalhes em vermelho, tá? Aí agora vamos fazer a parte de cima O chão lá de cima da casa Que chão é esse que a gente tem aqui? Vamos ver Madeira... Não, essa madeira eu não gostei A gente quer uma madeira lisa Mas como a gente tá no segundo andar da casa Eu acho que dá pra gente usar carpete Não precisa usar madeira pra tudo, né, gente? Então eu acho que carpete aqui ficaria bom Ficaria bom o carpete nos quartos todos Enquanto eles ainda não são de criança Depois que eles virarem de criança A gente agiliza e melhora um pouquinho, tá? Outra coisa que eu pensei É que se a gente for fazer isso daqui Uma academia, tá? Que pode ser Eu acho que é melhor a gente colocar o chão daqui Acabei de pensar isso agora Eu acho melhor a gente fazer o chão daqui diferente, tá? Então... Eu não sei se eu vou diminuir isso E deixar reto Não sei ainda por enquanto Então eu vou deixar do jeito que estava E depois quando a gente for colocar os móveis A gente ajeita se precisar diminuir Tá? E aí vamos lá Ó, e aqui eu também podia colocar mais pra cá Ó, assim Se eu quiser Ó, pra fazer meio que Uma área Mas por enquanto eu também vou deixar Do jeito que está Pra gente ir ajeitando depois Vamos colocar o chão aqui agora Esse chão é de metal, ó Piso de metal galvanizado Isso daqui tem uma cara de academia Não tem? Então a gente vai colocar aqui Vai ser uma academia aqui em cima Pra deixar um pouquinho mais moderno Eu acho também que talvez Dá pra gente puxar Dá pra gente fazer cômodos aqui embaixo Mas... Mas eu acho que por enquanto tá bom Vamos agora com... 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 Pintura Pintura é o que define uma casa Na minha opinião Então a gente vai começar Com uma pintura leve E aí se eu notar que precisa Quando a gente colocar os móveis A gente vai mudando, tá? Então aqui nesse quarto Eu vou botar cinza Por enquanto Lembrando Aqui Na sala de... Meu Deus, gente Tá nevando muito lá fora Que que é isso? Eu olhei assim Eu falei Que? Ó, aqui por enquanto Eu não queria essa cor não Eu vou colocar um lilás Tá? Pra depois a gente pensar No que que a gente vai fazer E na cozinha Eu vou colocar Ah... Um... Verdinho Azulzinho Olha esse verdinho aqui Ó, posso colocar uma cor assim E fazer uma parede De... Daquela pedra Igual, parecida com a casa Da... Da... Sofia E da Charlotte Que é Essa parede aqui, ó Ó, posso fazer uma coisa assim Ficou mais moderno Já ficou mais moderno E depois a gente vai ajeitar A cor da parede Eu só quero deixar a parede Mais lisa no básico, tá? E talvez continuar do jeito que está Aqui no quarto da área E do... Do... Chuck A gente... Eu quero colocar Eu queria uma coisinha Meio lilás Porque a área tem o... Ela usa aquele olho Meio lilás, né? Então eu queria uma coisa assim Sabe? Um roxinho Ó, esse aqui Esse aqui é rosa Rosa também não Eu queria uma coisa... Ó, esse aqui é um lilásinho Será que esse é igual lá de baixo? Deixa eu ver Não, é diferente, tá? Então tá bom Então vamos fazer o lilás Tá? Já ficou mais liso Agora aqui Olha essa parede da minha avó Nem minha avó acho que ia pintar a parede desse jeito Aqui nessa área de academia A gente pode fazer laranja Pode fazer uma cor... Ó, podemos fazer uma cor bem vibrante Ou amarelo Não, esse amarelo tá muito forte Ó, e esse amarelinho aqui? Mas eu acho que é assim Ó, esse Salmão Gostei Gostei Achei que ficou bom A gente tá meio que fazendo tudo do mesmo estilo, né? Aqui Essa parte aqui A gente pode colocar tipo um verdinho Ó, esse aqui é um... Ó a diferença Moderno? Não tão Moderno Um pouquinho de coisa já faz uma diferença enorme, gente Vamos pintar aqui Ó, esse aqui é um roxo mais escuro Ó, não fica feio esse também Ó, a diferença é pouca Não é? Tem diferença, não tem? Tem Ó, até que eu gostei desse Ó, vamos virar pra cá Ah, tá Mudou um pouquinho sim Ah, vamos ver aqui Agora pra... Pro corredor Eu acho que talvez um cinza... Não Não tá bonito, não A gente quer uma coisa moderna E depois eu prometo que a gente vai mudando conforme Ó, vou fazer esse quarto aqui verdinho Neutro Esse quarto aqui Eu posso fazer azulzinho Tá? Também meio que neutro Não muito Não muito, mas a gente vai fazer E essa daqui a gente pode colocar cinza também Igual lá embaixo Pra fazer uma coisa mais neutra ainda Agora a gente vai pintar aqui Os banheiros Os banheiros O chão do banheiro Primeiro Eu vou fazer piso Piso, piso Piso como sempre Adoro piso Cadê azulejo? Ó, e eu acho que eu vou fazer... Deixa eu ver que cor A gente não tem nenhum banheiro rosa nessa série, gente E eu acho que teria E eu acho que teria que ficar legal Nenhum banheiro rosa em nenhuma das séries, né, gente? Então eu acho que seria legal ter um banheirinho rosa Não sei Vamos ver aqui que cor de parede a gente tem O problema é que esse banheiro aqui Tá bem aqui A gente nunca vai ver Né? Pô, a gente queria ver Sabe? Não sei Vamos pensar aqui Vamos pensar a cor de banheiro De piso de banheiro Ó Eu quero também Não posso demorar muito, né? Ó, esse branquinho Ó, esse azul Esse azul ficou tão bonito no Big Brother assim Mas acho que a gente vai fazer igual Um banheiro não igual, mas parecido E o banheiro da área E do... Do... Ou então eu faço o banheiro dela com esse azul E esse daqui eu posso fazer marrom Marrom pra ficar neutro E a gente pinta a parede Vamos lá Ah, eu troquei as portas também pra essa porta aqui Que é um pouquinho mais moderna Até a cor dela É a mesma porta, mas é cor diferente Eu achei que deixou mais moderno E aí agora a gente vai fazer a parede do banheiro Eu vou fazer uma com essa daqui Vou fazer igual aquele Vai ser um banheiro bem sereia Porque a área me lembra uma sereia E aqui esse Esse outro Eu acho que dá pra fazer assim, ó Ó Ó, deixa eu ver Ó, será que tem um azulzinho? Ó, ficou bonitinho Mas esse daqui a gente pode fazer esse beijinho aqui, ó Como é que fica? Queria ver Ah, acho que não fica feio não Pronto Pronto, já deixou Ó, o chão tá bem liso Mas é só por enquanto Depois a gente vai decidir O que a gente quer realmente pro chão E essa parte aqui de fora Eu também não sei não se eu gostei não Eu tava pensando em botar tipo Não isso, mas uma coisa Talvez esse Uma coisa assim Não sei o que eu achei dessa madeira branca, não Essa madeira Deixa eu ver qual é Essa aqui? É Ah, até que não tá tão ruim Não, acho que dá pra gente deixar Do jeito que está Ou... É, acho que por enquanto a gente deixa do jeito que tá Então, olha só A parte de base da casa Eu acho que até que não tá feia A gente deixou uma coisa assim Mais leve E eu acho que como ainda dá tempo Eu fiz bem rápido A gente já pode começar a decoração Porque hoje era meio que só pra fazer os detalhes A pintura, tudo Mas eu não quero demorar muito com vocês E a gente meio que fez rápido Então eu vou fazer a decoração Antes disso eu vou colocar a escada Eu queria uma escada assim moderna Sabe? Mas todas essas daqui Ó Deixa eu ver Não Eu queria uma escada de vidro se tivesse Talvez na expansão nova A gente consiga encontrar uma escada de vidro Né? Mas por enquanto eu acho que talvez não Ó, vem aqui Coloca aqui E aí? Ó, 320 a mais Cobra? Não dá Não dá pra mudar o design? Não Tá, eu vou deixar então do jeito que tá Tá branquinho mesmo? Ó É branco? Caki Ah tá Não, é branquinho sim Ah, então tá Porque tá escuro Então vou deixar do jeito que tá Então ó, deixa eu ver Vamos ter certeza que a casa tá toda Olha só Já ia fazer uma besteira Ó, vamos subir aqui E ali Aqui em cima tá tudo certinho Tudo branquinho Tudo verdinho Ó Quartinho deles Então tá bom E vamos começar a colocar os móveis aqui Vamos começar a fazer os banheiros então Porque o banheiro é mais fácil E aí a gente termina Já Já dá uma ajeitada aqui em tudo Então vamos lá Vamos fazer o banheiro da área E o Chuck Tá? Que a gente quer um banheiro bem bonito Eu acho que o banheiro deles Eu queria fazer um banheirão Eu podia Demolir isso daqui Fazer um banheiro inteiro E botar um banheiro em outro lugar aqui Mas eu não sei aonde Aonde que ia dar pra fazer um banheiro nessa casa E quando eles tiverem filhos Eles vão precisar de outro banheiro Então eu não vou fazer Eu vou resistir a tentação E não vou fazer isso, gente Então ó Vou colocar uma banheira de hidromassagem Estilo Big Brother Tá? Que ela viu no Big Brother Eles viram no Big Brother e quiseram Então vamos colocar a banheira de hidromassagem É de hidromassagem? Ou é uma banheira Uma banheira de luxo Tá bom Banheira de luxo Vamos colocar pia Eu quero fazer uma coisa meio que moderna Se tiver algo que combine com aquele verdinho Ó Azulzinho Hum Não sei se combina não Ó esse de pedra A gente pode fazer lá embaixo Colocar Ó Vamos botar esse daqui Ó Acho que esse fica bom Ó Vamos fazer uma pia dupla assim Pra área e pro Chuck Com um espelho Um espelho branquinho Ou um espelho azulzinho Esse daqui Vou colocar esse espelho Tá? E aí a gente coloca aqui a banheira E aqui eu vou colocar o vaso Para eles Ou Eu vou colocar na verdade A banheira aqui Como o A O item principal do banheiro Será que eu vou colocar assim? A banheira centraliza? Não Eu queria que a porta Ficasse bem centralizada com a banheira Sabe? Pra Já sei Vou ter que trocar de porta Gente Vamos lá Boto uma porta sozinha As minhas ideias de decoração São o que são Ó Vou colocar Essa daqui Essa daqui Ó Não Essa daqui Ah É igual Tá? Essa daqui vai Essa daqui Não Não dá pra mudar a cor Tá bom Vou botar essa então Ó Virou pra cá Vamos ver se vai agora Ó Agora foi Centralizou E aí eu boto o vaso aqui desse lado Porque aí A gente consegue colocar uma plantinha Ó Vou pegar esse vaso aqui Qual é Com for Opa Bexiga 10 Confiabilidade 5 Eu nem sabia Eu continuo tentando ir assim Sempre no de baixo E Ó Esse daqui Até esse Olha Esse é melhor do que o que a gente tinha Olha isso Tá sujo O que que é isso? Não Vamos botar esse daqui então Ó Azulzinho Verdinho e cinza Ó Não Vamos colocar branquinho mesmo Vou colocar esse daqui Ó Pra combinar Fizemos assim Ó Ficou um banheiro meio que moderno Agora a gente precisa colocar um tapete Tem tapete moderno? Não Vou colocar esse daqui Tapetinho pro banheiro Ó Vira aqui Não Não combinou não Gente Não combinou não Gente Vou colocar assim E aí aqui do lado a gente pode colocar uma planta Uma planta bonita Uma planta bonita Algo legal Interessante Não Quero algo bonito Bonito Ó Botamos uma planta aqui Essa planta tá boa Será? O que que você Não tem que Aqui Vou colocá-la aqui E por enquanto o banheiro da área e do Chucky vai ficar assim Depois a gente faz os detalhes finais Tá? Agora a gente vai fazer o banheiro aqui Ahm Até que dava até pra fazer menor, né? Mas eu não vou fazer não Agora a gente vai fazer o banheiro aqui de Das crianças O banheiro de visita e tudo Vou colocar Essa daqui Ah, eu não coloquei sabe o que? Um chuveiro Um chuveiro também seria legal Porque a gente sempre quer Eu sempre gosto de usar um chuveirinho Chuveiro Ó Vou colocar aqui Quer ver? Quer ver? Não rola Não dá Tem que colocar nessa parede Ó Posso fazer assim Ou Aqui E eu coloco o vaso ali Não gostei Não gostei Então eu vou deixar do jeito que estava Tá? Eu coloco o chuveiro aqui do lado de fora Tá bom? Tá? Então O chuveiro vai ter que ser esse daqui E aqui esse banheiro que cor é marronzinho Então vamos fazer marronzinho Hum Não gostei não, hein, gente? Podia fazer rosa Mas rosa também ficou com cara de vó Vou fazer o chuveiro da cor que Que Ó Esse aqui rosinha Ai, gostei tanto Vou botar esse aqui, ó Botar ele aqui, ó Ó Já ficou bonito Vou colocar Sem banheiro, sem nada Vou colocar Dá pra diminuir, hein? Diminua ou não diminua? Vamos ver Vou colocar uma pia Bem bonita Porque ele tá marronzinho, né? Então eu vou colocar marrom Pia marrom Vou colocar também duas pias Porque Não Por que não? Por que não? E vou colocar um Um espelho também Dessa corzinha aqui Beijinho E o alarme tocou Mas eu vou terminar esse banheiro aqui Pra gente Pra gente fazer Ah, eu gostei dessa cor Sabia que ficou bonito? E eu vou colocar, ó O vaso também marronzinho Assim Esse vaso parece que tá sujo Eu, hein? Ó Vou colocar ele assim Hum Gostei dele não Vamos colocar esse vaso aqui, então O pior é que nenhum deles tá moderno Esse vaso parece que já foram no banheiro, né? Eles já usaram É o vaso usado E esse daqui também não sei Ó Esse daqui, vamos ver Ah, tá É porque não é branco Entendi Será que tem algum branquinho? Vou ter que botar esse branquinho Por aqui mesmo, então E aí a gente bota um tapete Alguma coisa aqui natural Uma cor assim Marronzinha Ó Ó, gente Ficou bom Esse banheiro até que ficou bem melhor Do que eu pensava Ó, ficou assim E aí a gente pode colocar depois Um enfeite aqui Alguma coisa assim E eu vou terminar rapidamente O banheiro ali de visita lá de baixo Porque A gente tá aqui pra isso, né? Então vamos lá Eu vou colocar Ó, esse daqui também tá bem bonito Eu vou colocar Um Uma pia de pedra Desse lado aqui Tem outra cor Ó Ó, esse pedra aqui Não vai combinar Já lembrei Já lembrei o que tem aqui Então não vai combinar Então vou colocar de Pretinha mesmo Vou colocar esse daqui Preto Qual a diferença? Nada, quase Vou colocar esse daqui Vou colocar um vaso Tá, vou colocar esse vaso aqui Ó, branquinho Preto Por que que eu não posso? Outros objetos? Ah, será que é isso daqui? Não É o que? Ué, não dá pra colocar aqui também não Ué Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Nesse 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 recinto Ah, é com a porta, não é? Só pode ser a porta Vamos tirar a porta e ver se vai Vai Então vou ter que botar aquela outra porta Aquela mesma porta que tava antes A que tá lá em cima A gente vai colocar aqui Porque aí a gente vai conseguir colocar o vaso assim Vai ser um mini banheirinho Olha E aí eu posso colocar até desse lado aqui Ou do outro E aí a gente faz uma Ou a gente pode colocar assim E deixar a porta aqui E fazer Calma Volta, 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 volta Isso Agora volta pra lá Você vem para cá Você volta para cá E você vem aqui Pronto Vou fazer assim mesmo Vou fazer o vaso aqui E aí a gente bota uma plantinha aqui Alguma coisa Depois de decoração, ó Deixa eu ver aqui Algo de decoração Não sei ainda o que que é Mas a gente vai colocar alguma coisa aqui Pra ficar bonito O banheiro E fizemos os banheiros Fizemos a decoração mais ou menos de leve Da casa E a gente vai começar a fazer o resto no próximo Tá ficando bem mais moderno do que era, gente Fala a verdade E depois a gente vai fazer a luz, tá bom? Então esse foi o episódio de hoje Me digam o que vocês acharam da casa O que vocês acham que fica legal Pro estilo da área E o estilo do Chuck E eu tenho que fazer meio que pensando Que a gente Eles são jovens adultos Não pode ficar uma coisa muito idosa, né? Então por isso que eu tô tentando fazer Uma coisa um pouquinho mais alegre Um pouquinho mais jovial Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Se gostou dá um joinha bem grandão pra mim Não deixe de comentar Avaliar Por favor se inscrever Beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau